Fala meus queridos motoristas de aplicativo, tudo bem com vocês? Esse vídeo serve de alerta para todos vocês motoristas de aplicativo e eu peço encarecidamente que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp principalmente onde contém motoristas de aplicativo Por quê? Para que vocês fiquem alerta e atento a tudo que está acontecendo principalmente depois que lançaram essa situação lá em São Paulo esses gases aí que as mulheres estão falando que o motorista está jogando e as mulheres estão ficando tonta para ser estrupada, para ser assediada, esse tipo de coisa agora está caindo aqui para o Rio de Janeiro está crescendo uma onda aqui no Rio de Janeiro também e eu recebi uma mensagem de um colega através do Instagram onde ele viu no Facebook, ele tirou print, mandou para mim eu vou colocar aqui para vocês também que uma senhora está compartilhando todos os dados desse motorista de aplicativo onde o nome dele é Luciano ele tem mais de 7.400 viagens com a nota avaliada em 4.98 tá galera? e aí ela solicitou a viagem veio esse rapaz eu não vou colocar a placa nem a imagem dele só vou colocar a imagem onde ela está relatando as coisas que aconteceu e se você puder galera deixe aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você não me conhece, prazer eu sou o Denis de Paula do canal Denis Motorista de Aplicativo desde 2016 passando informações para vocês e também fazendo vídeos de alerta para você se você notou, estou bonitinho estou vindo lá do partido, fui tirar a foto já para a urna então chegando aqui recebi essa mensagem eu não posso deixar passar porque a sua privacidade a sua integridade o seu caráter é muito importante e a gente tem que prezar por isso principalmente também pelo nosso trabalho e aí eu vou ler aqui o que a mulher relatou no Facebook e ele falou que está tendo muito compartilhamento e muitos comentários sobre essa situação e aí eu até comentei com ele sobre um lance esses compartilhamentos de fake news onde teve aí um tempo atrás onde uma mulher foi morta por uma mentirada falando que uma mulher estava roubando criança fizeram uma característica lá parecida com ela e acabou que ela foi linchada e morreu e ela não era nada de raptora de mulher de criança então eu vou ler aqui e a gente tem que ter muito cuidado vamos lá está dizendo assim, galera atenção meninas tomem cuidado com este Uber de placa não vou falar Voyagem Azul motorista de nome que eu falei, Luciano minha nora pegou uma corrida com ele hoje, às 16 hoje, 16 do 7 e ela relatou que em um determinado momento da corrida sentiu um cheiro muito forte e em poucos segundos ficou com a visão preta e muito tonta onde em um ato de desespero se jogou para fora do carro em movimento galera é sempre muito importante compartilhar a corrida com alguém de sua confiança e se possível nunca pegarem uma corrida sozinha que sirva de alerta observação isso é um caso isolado não estou generalizando a categoria pois conheço muitos motoristas de aplicativo que trabalham com muita seriedade e responsabilidade galera a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa eu quero dizer para você o seguinte se você não tem uma câmera no seu carro instale galera instale para que se acontecer algum lance desse você tem toda a sua viagem gravada ah Denis eu gravo pela Stop Club show de bola irmão parabéns só eu quero chamar sua atenção também em relação a câmera porque aconteceu comigo eu instalei a câmera no meu carro que era no Etis como eu troquei de carro eu pensei que ia automaticamente não vai então se você trocar de carro você também tem que ir lá novamente e cadastrar no carro que você está utilizando agora então se você verifica se você trocou de carro não sabia sirva de alerta e você vai lá e troca para o carro que você está utilizando nesse momento principalmente quem trabalha com carro alugado tem que ficar trocando o tempo todo tá galera e outra coisa também que é muito importante aconteceu qualquer lance como essa a pessoa pular do carro sair andando galera para o carro liga para a polícia e explica o que aconteceu se a mulher falar porque eu senti cheiro o carro tá lá parado o motorista policial revista o meu carro se o senhor tá sentindo alguma coisa olha só hoje eu fiz 15 viagens 10 viagens ninguém relatou nada só ela alguma coisa tá de errado porque infelizmente muitas pessoas estão utilizando esse tipo de coisa para jogar a Uber um processo e ganhar um dinheirinho sem contar que as pessoas que fizeram isso lá em São Paulo estão tendo que pagar uma indenização aos motoristas tá mas o problema é você ser banido da plataforma você ficar sem trabalhar e a Uber não quer saber ela vai lá logo e passa o facão então fica muito atento a essa situação coloque instala uma câmera no seu carro se não tiver baixe o aplicativo da Stop Club instala no celular faz tudo direitinho ali entrou o passageiro irmão coloca para gravar de boa tá isso aí fica de alerta para vocês tamo junto um abraço e aí esse nosso colega aí pode estar correndo um sério risco de ser banido da plataforma e ainda correr o risco de ser linchado se alguém descobrir verificar sei lá irmão o mundo está virado de cabeça para baixo então todo o cuidado é pouco valeu fica de alerta aí se você puder compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que todos os motoristas de aplicativos venham ficar alerta e venham colocar uma câmera no carro ah e ele falou que esse lance parece que foi ali pelo lado da baixada tá mas fique atento galera todo o cuidado é pouco no seu amigo Denis DePaulo minhas redes sociais arroba Denis DePaulo é muito importante que você me segue lá também TikTok Instagram Facebook Twitter é muito bom se você puder já vai deixando aquele like se inscrevendo no canal aí ativa o sininho para você não perder nenhuma informação tamo junto um abraço do seu amigo Denis DePaulo pré-candidato a deputado federal para defender a nossa categoria de motorista de aplicativo e também para defender a categoria de entregadores tamo junto um abraço fui e aí Obrigado.